Às ontem ela lançou um comunicado para alguns proprietários, ou todos, eu não sei ao certo, mas três pessoas já vieram falar comigo, que receberam esse comunicado sobre as suas motocicletas e a possível recompra da linha 310. Eu estou falando possível recompra porque ainda não tem nada definido. Não tem definição de nada. Então eu vou ler aqui para vocês o comunicado que algumas pessoas receberam e me mandaram. Então eu só vou ler aqui para vocês esse comunicado para vocês entenderem o que está acontecendo. Hoje, essas pessoas receberam, hoje dia 2 de abril de 2024, eu recebi já de pelo menos 3, 4 inscritos que tem zontes e me perguntaram se era golpe, se era pegadinha. Eu disse, não, não é pegadinha não, é real mesmo. E aí eu vou comentar sobre isso agora para tentar, pelo menos, dar a minha opinião sobre essa situação. É isso aqui, gente. Estamos lançando os modelos zontes de 350 cilindradas e você tem um lugar especial garantido nesse momento. A prioridade de comprar ou trocar suas zontes 310 por um dos novos modelos, com a melhor avaliação das suas zontes usadas. Entendemos que você escolheu as zontes não apenas como uma marca de motocicletas, mas como um estilo de vida. Sua confiança e apoio na chegada das zontes 310 ao Brasil foram fundamentais para o crescimento da nossa marca. Por isso, queremos expressar a nossa mais profunda gratidão. Estamos oferecendo a você a prioridade absoluta na compra ou na troca do seu modelo atual de 310 cilindradas por um dos novos modelos 350. Você terá acesso exclusivo a esta oportunidade emocionante, antes de qualquer outra pessoa. Vocês estão vendo que eu estou enfatizando isso, né? Você também terá uma vantagem exclusiva por meio de uma parceria entre o Santander Financiamentos e a Zontes. Este é o nosso modo de mostrar que valorizamos sua confiança em nós. Para garantir que você possa aproveitar ao máximo esta oferta especial, nossa equipe entrará em contato com você nos próximos dias. Ou, se você preferir, entre em contato conosco pelo e-mail zontes.com.br Mais uma vez, queremos expressar nossa sincera gratidão por sua lealdade e apoio contínuo a Zontes. Estamos empolgados para embarcar em mais essa incrível jornada com você, Zontes do Brasil. Bom, esse é o comunicado que alguns proprietários, provavelmente cadastrados lá no banco de dados da Zontes, de proprietários que compraram motos Zontes, né? E eu vou dar o meu ponto de vista em relação a essa situação aqui agora. Mas também baseado muito numa conversa que eu tive com o meu amigo querido, Davi Alves. Que me fez refletir algumas coisas e que eu vou dizer aqui para vocês. E eu sei que o meu amigo Davi Alves está me assistindo agora. Eu quero mandar um beijo grande para o Davizão. O Davi me fez refletir. Ele fez assim. Chicão, eu sei que você está chateado com a JTZ em relação a essa mudança, né? Eles compraram as motos, eles venderam a linha 310 e agora já colocaram a linha 350 antes dos 24 meses. Eu sei, Davi. E você fez uma comparação a Coworkeri que descontinuou o Tiggo, né? Um Tiggo e um Arizo em menos de oito meses. Eu deixei isso claro aqui. Mas o Davi, ele fez uma reflexão muito interessante que hoje ele me fez pensar. E como vocês sabem, eu sou muito transparente com vocês. Ele disse o seguinte. Mas tio, você também foi um dos que disse que a Zontz, a JTZ, ela não teve culpa no momento que ela trouxe a linha 310 para o Brasil. Iniciou o processo de homologação e no meio do processo, a Zontz China lançou a linha 350. Atrapalhando os planos da própria JTZ, processo de apresentação e venda da linha 310 para o mercado brasileiro. Isso, palavras do Davi. Mas eu já tinha falado isso aqui com vocês. Ele só fez me refrescar a minha memória. Dizendo que, poxa, se eu estava defendendo a JTZ há meses atrás, de que ela realmente não teve culpa quando a Zontz China lançou a 350. Eles já estavam no meio do processo de homologação da linha 310. Então ele me pediu para eu ter empatia com a JTZ de que eles querem lançar um produto atualizado. Palavras do meu amigo Davi Alves. Então ele fez potil. Então seja empático com a JTZ e pense no que você mesmo falou. Eles não têm culpa do que a Zontz lá da China lançou uma moto enquanto eles estavam homologando a 310. Você mesmo disse isso. Então pense que eles querem lançar um modelo atualizado. O modelo 350. Atualizado. Ele falou, eu sei que você está chateado com essa situação, mas entenda que a marca quer trazer um produto atual e oferecer isso para os seus clientes. E agora, porque eu mostrei isso para ele, eu mostrei esse documento para o Davi. E ele fez, e agora, isso é uma questão de respeito com o consumidor. Palavras do Davi Alves. Então, poxa, reflete, reflete sobre isso. Veja essa atitude como algo realmente positivo. Então, eu vou aqui dizer de público para vocês. Eu vejo que o meu amigo Alan, do canal Minha Moto, também está dizendo isso. Ponto positivo para a JTZ com essa atitude. Um beijo, Alan. E eu quero agradecer ao meu amigo Davi, porque realmente eu fiquei muito chateado com essa situação dos últimos meses em relação a Linhas Ontz, que eu acho ótima. Eu não tenho crítica à moto. Nenhuma. Mas eu acho que a atitude, principalmente de aumentar o preço das motos, no momento que não podia ter sido feito isso, foi muito equivocada. E o próprio Davi, meu amigo Davi, falou... É, tio, e você tem razão quando você criticou aquele momento que eles aumentaram o valor de forma absurda. E isso foi um erro da JTZ. Foi um erro aumentar o preço naquela hora. Porque eles deveriam ter feito hype, ter espalhado moto pelo Brasil, feito o brasileiro conhecer as Ontz, entender que as Ontz é um baita de um produto, é um baita de uma moto. Para depois, no momento da 350, aí você aumenta o preço, pô. Sabe? Eu fiquei muito chateado. Tem outras questões também pessoais que me fizeram ficar muito chateado com algumas atitudes da JTZ, mas não vem ao caso aqui. São coisas particulares. Mas o pessoal da JTZ sabe disso. Mas eu quero aqui dizer pra vocês que, realmente, eu vou concordar com o meu amigo Davi Alves e com o meu querido Alan do canal Minha Moto. E eu quero dizer pra vocês que essa atitude da JTZ é uma atitude muito positiva. Muito positiva mesmo. mesmo se colocando à disposição de fazer a recompra e avisando, ou seja, mandando o comunicado. Isso é respeito, tá, gente? Isso é uma questão de respeito com o consumidor. Tem gente que vai dizer que não, que isso... Não interessa. A minha posição é essa. O meu pensamento é esse. Eu sou crítico e analista de mercado de motos. E esse é o meu posicionamento. Obviamente que eu tive uma reflexão hoje. Os meus amigos conversaram comigo. Outras pessoas conversaram comigo, mas principalmente o Davi conversou comigo e me fez refletir. E eu preciso dizer aqui pra vocês que, realmente, foi uma atitude interessante. Esse comunicado foi de hoje, tá? E ponto pra JTZ. Parabéns, JTZ. Parabéns, Onts do Brasil. Ponto positivíssimo pra vocês. É uma atitude de respeito com o consumidor. Mesmo que vocês tivessem vacilado lá atrás, aumentando o preço numa hora muito equivocada. Mas vocês fizeram uma coisa muito positiva, que é respeitar o cliente que acreditou nas Onts. Respeitar o cliente que acreditou numa marca que sequer é conhecida no Brasil. Que sequer tem qualquer tipo de conceito no Brasil. O brasileiro não sabe que é Onts. Então, por isso mesmo que vocês deveriam ter chegado com calma. Buscado entender melhor o mercado antes de aumentar o preço de forma muito estúpida. Mas vocês mandaram muito bem nessa atitude honrada mesmo de mandar pra cada cliente de forma muito respeitosa. E se colocando à disposição de dizer que você agora tem uma exclusividade de poder ter a possibilidade em primeira mão de comprar a linha 350. Dando esse prestígio a quem acreditou, a quem prestigiou vocês da JTZ e das Onts do Brasil. A comprar essa primeira leva, entre aspas, da linha 350. Não sabemos por quanto essas motos vão chegar. Não sabemos também, e aí vem o ponto mais importante. Não sabemos por quanto a JTZ vai avaliar. Eu falo JTZ porque é a JTZ que traz a linha Zonts, tá gente? Mas não sabemos ainda por quanto a JTZ vai avaliar cada uma dessas motos. Obviamente que a avaliação de cada motocicleta é específica. Porque geralmente o mercado avalia a tabela FIP, usa a tabela FIP como referência. Então, eu já conversei isso com alguns amigos hoje. E eu disse, já deixei claro o meu ponto. O mercado utiliza como base 20% abaixo da tabela FIP. Isso é a base, é para começar por aí, tá? Geralmente o mercado faz essa precificação. Você pode ir em qualquer concessionário, de carro, de moto, não interessa. Todo concessionário, ele já começa dizendo, eu pago 80% da FIP. Eu estou dizendo, começa por aí. É daí para baixo. Então, a avaliação já começa desvalorizando 20%. Então, eu acredito, e aí é uma especulação minha, que a JTZ pode avaliar já começando por 80% da FIP, para baixo. Então, tudo vai depender da moto, do estado de conservação, da quilometragem. Depende muito, tá gente? Não dá para dizer que toda moto agora, eles vão pagar 80% da FIP. Ou 100% da FIP. Alguns inscritos já vieram me perguntar, Pô, tio Chico, mas e aí, você acha que vai pagar quanto de cara? 100% não existe. Aí alguns, não, poxa, mas tem que ser 100%. Não vai pagar 100%. Tirem isso da sua cabeça. Não existe. Porque se ela vai comprar a moto, ela precisa dar vazão a essa moto. Ou vai revender para algum concessionário, não sei. Não tem prejuízo, galera. Não existe almoço grátis. Vamos parar de ser cinderelo, tá? A gente está falando de capitalismo. Vamos parar de ser trouxa. Quem acredita nisso é trouxa. Vamos parar de ser cinderelo. Todo mundo aqui é adulto. Então, a empresa, ela quer ter lucro. Então, ela vai já começar aí, segundo a minha especulação, a partir de 80%. Para baixo. Então, sua moto, vamos lá, vamos fazer uma especulação aqui, que sua moto custe aí em torno de 26 mil reais. Eu fiz uma conta aqui com, acho que foi com o Ricardo. A moto dele era 26 mil na FIP. Ele ia pegar, em tese, 21, 22, talvez 20. Vai depender muito da quilometragem, do estado de conservação. Então, depende, galera. Depende muito. A desvalorização será alta, porque as motos, elas não estão com a tabela FIP. Essas motos das ONGs, a tabela FIP não está lá em cima. Então, vocês têm que ter essa consciência. Esse é o ponto, tá? Pode ser que a JTZ pague 80? Pode ser. Pode ser que a JTZ pague 70? 60? Pode ser. Eu não sei. Mas esqueçam 100% da FIP. Mas, se a JTZ pagar 100% da FIP, eu vou fazer um vídeo aqui dizendo e elogiando muito a JTZ. Muito, tá? Mesmo, porque nunca vi isso. Nunca vi isso. Uma montadora se colocar à disposição para fazer a recompra. Primeiro que assim, eu nunca vi uma atitude dessa. A montadora se colocar à disposição para comprar, para fazer a recompra, mandando a mensagem para cada cliente. Eu nunca vi isso, tá? E se colocando à disposição para que eles sejam os primeiros a comprar por respeito a eles. Isso aí, para mim, foi excepcional. Mas eu nunca vi uma montadora fazer isso e ainda pagar 100% da FIP. Nunca vi. Se eles fizerem isso, volto para cá, faço um vídeo jogando confete na JTZ. Mas, independente disso, tá? Eu acredito que eles não vão fazer isso. Mas, independente disso, esse momento aqui é um momento de elogio à JTZ. Pelo respeito que eles estão tendo pelo consumidor, pelo cliente que acreditou neles. Então, você que é proprietário de uma Zontes, que comprou uma Zontes 310 e quer evoluir para uma 350, você vai ter a possibilidade aí da recompra da JTZ. Obviamente que você vai perder dinheiro, né? Porque você comprou aí na faixa dos 28. Talvez, se você comprou lá atrás, no início, comprou num preço bom. Mas quem comprou agora por último, pagou aí 29, 30 mil, talvez um pouco mais, vai perder dinheiro. Mas você vai ter a possibilidade aí de comprar logo nessa primeira leva a linha 350. E aí vamos ver quais as vantagens. Quais as vantagens. Então, é isso, tá? Agora, se você está satisfeito com sua moto, fica com a tua moto, a sua linha 310, que é boa também. E hoje, eu conversando com o meu amigo Davi Alves também, eu falei que ainda não sei qual o impacto da chegada da linha 350 com a linha 310. A JTZ não fala mais comigo, tá? Em relação a essas coisas. Eles não falam mais comigo. Ficaram emburradinhos, ficaram emburradinhos comigo. Então, eu quero que se lasque, entendeu? Mas eu vou deduzir tudo aqui e vou buscar as minhas informações com as minhas fontes. Se eles não quiserem falar comigo, problema deles. Mas eu vou buscar as minhas fontes e vou trazer as informações com a certeza dessas fontes, me provando. E quais são as minhas dúvidas que eu quero deixar aqui pra vocês? Será que a linha 310 tem compatibilidade de peças com a linha 350? Foi isso que eu conversei com o Davi. O Davi me disse que parece que existem peças compatíveis da linha 350 com a linha 310. Isso é um ponto muito positivo. Se isso realmente for verdade, gente, vai ser ótimo. Porque quem comprou a linha 310 vai estar safe. Vai estar safe. Porque qual é a minha preocupação? Não é porque a linha 350 é mais potente, porque tem esse design diferente. Não estou nem aí. Se eu tivesse comprado a T310, a minha preocupação maior é, vai ter peça? Será que a JTZ vai continuar trazendo peças em quantidade pra atender a minha motocicleta? Ou quando acontecer uma situação eu vou ter que esperar 30, 60 dias? Porque eu sei que a JTZ traz peças. Mas será que vai trazer pra linha 310 na mesma quantidade de uma linha 350? Eu não sei. Mas se os dois modelos, 310 e 350, tiverem compatibilidade de peças, obviamente que não são 100% das peças, né gente? Mas pelo menos aí 50% ou mais, isso vai ser ótimo, positivo. E aí arrefece aquela preocupação de, putz, não vai trazer mais peças. Porque se você tem pelo menos 50% de compatibilidade de peças, tá safe. Quem comprou a 310, a T310, a RAV, tá tranquilo. Fica com tua moto, amiguinho. Sua moto tem 34 cavalos. Dá pra viajar, dá pra rodar na cidade. A moto é excelente, muito bem construída. Fica com tua moto, não pega a 350 não. Vai curtir, vai viajar, vai rodar com tua moto. Mas me preocupa se a linha 350 não tiver uma compatibilidade boa com a linha 310. Aí a cobra vai fumar. Então eu vou buscar essas informações através das minhas fontes. A JTZ não fala, mas não interessa. Vou buscar as minhas fontes, vou trazer aqui pra vocês as informações reais. Mas obviamente, agora não tem como eu trazer informação nenhuma porque a linha 350 não foi lançada. E ainda não tenho sequer acesso a essa linha. Mas em breve eu vou ter sim informações técnicas de compatibilidade de peças ou não. E vou trazer essas informações pra vocês. O que eu quero novamente repetir é que parabéns aí a JTZ pela atitude nobre, respeitosa com seus clientes. Só demonstra que vocês estão preocupados com o público, que vocês são uma empresa séria, que eu nunca duvidei disso. E que vocês cada vez mais avançam, tá? Essa atitude gera um passo positivo pra Zontes no Brasil. Parabéns, tá? Agora vamos ver aí por quanto vocês vão avaliar as motos dos seus clientes e por quanto vai chegar a linha 350. Mas fica aqui o meu parabéns a todos vocês aí da JTZ e das Zontes do Brasil. A JTZ e das Zontes do Brasil A JTZ e das Zontes do Brasil